Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia aqui do nosso canal. Eu sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje vamos mostrar para você, de uma forma rápida e simples, o que cai de raciocínio lógico no TRT Quarta Região. Você pediu, nós atendemos. Então, família, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e se embora. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Então, família, vamos lá. Indo direto ao ponto, o que cai de raciocínio lógico no TRT Quarta Região? Vamos lá. Apesar, lá no edital está escrito raciocínio lógico, tem uma partezinha ali que cai matemática. Então, no nosso edital também cai matemática. Qual é a parte de matemática que cai no nosso concurso, família? Vamos lá. Primeira parte é essa parte aqui de matemática básica. Números inteiros e racionais. Aí começa aqui com as operações básicas. Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Como é que isso pode ser cobrado em prova, né? Essa parte aí de operações básicas. Ele vai te dar uma situação problema. E dentro dessa situação, dentro do contexto ali, você vai ter que interpretar. E com certeza ali vai rolar algumas operações matemáticas básicas, né? Ora você vai ter que somar, ora você vai ter que multiplicar, ora você vai ter que subtrair. Então, nessa primeira parte seria isso, né? Ele vai te dar uma situação problema. E dentro dessa situação, dentro desse contexto, você vai ter que fazer ali algumas operações matemáticas básicas. Beleza? Aí, continuando aqui com a nossa análise. Expressões numéricas. Aí você tem que lembrar de conceitos básicos, lá da Tieteteca, né? Primeiro, parênteses. Aí tem aquela ordemzinha. Parênteses, colcheios e chaves. Primeiro eu faço a multiplicação ou a subtração. Primeiro eu faço a divisão ou a subtração. Então, você tem que prestar atenção nessa hierarquia. Então, expressão numérica tem uma hierarquia. Então, você tem que prestar atenção nisso. E isso cai nas provas da FCC. Ele cobre essa parte da matemática básica. Então, você tem que relembrar esses conceitos lá da Tieteteca. Beleza? Aí, vamos lá. Seguindo aqui. Está lá no nosso edital. Múltiplos e divisores. Dê números naturais. Aí, é aqueles probleminhas clássicos de MMC e MDC. Probleminhas clássicos de MMC e MDC. Aí, ele continua aqui. Problemas. Aí, vem aqui. Frações e operações com frações. Então, você tem que dominar também aqui as frações. Mas, lembrando. Tudo isso vai estar implícito em uma situação problema. Então, ele vai te dar um probleminha. E dentro desse probleminha, vai ter ali operações com frações. Você vai ter que saber somar frações. subtrair, dividir, enfim. Mas, tudo dentro de um contexto inserido ali em uma situação problema. Então, essa primeira parte, resumindo. É a matemática da Tieteteca. Em outras palavras, é a famosa matemática básica. Pô, Marcão, isso cai em concurso? Cai. Isso cai em concurso. E a FCC adora isso. Legal? Agora, aqui, aquela matemática que você já está mais acostumado. Números e grandezas proporcionais. A FCC também adora esse assunto aqui. Razões e proporções. Vai cair aqueles probleminhas, né? Que você já está cansado de ver aqui no nosso canal. Questão que te dá razão, coloca o cá que vem a solução. Aqui no nosso canal, tem vários vídeos aí que a gente fala de razão e proporção. Então, é um assunto muito batido. Que realmente cai em prova. Divisão proporcional. Aí, tem a divisão em partes diretamente proporcionais. E tem a divisão que é feita em partes inversamente proporcionais. A FCC também gosta desse tipo de assunto. Aqui é a famosa regra de três. Aí, você sabe que tem a simples e a composta. Porcentagem e problemas. Está vendo? Toda hora ele fala em problemas. Beleza? Porque tudo isso vai estar inserido ali num contexto, né? Numa situação problema. Não preciso nem falar para você que disso tudo aqui, o ator principal é a porcentagem. Porcentagem é um assunto que cai em tudo que é concurso. Ah, Marcão, fala um tema certeiro. Você tem que estudar tudo. Mas, aposta aí num assunto. Você tem certeza de que vai cair. Porcentagem. Beleza? Porcentagem é um tema certeiro. Todo concurso cai pelo menos uma questão de porcentagem. Beleza? Então, essa seria a parte de matemática que cai no nosso concurso. Agora, vamos entrar na parte de raciocínio lógico, né? O que cai realmente de raciocínio lógico. Olha aqui a primeira parte. Estruturas lógicas de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Então, esse primeiro tópico aqui de raciocínio lógico são aqueles probleminhas clássicos de correlação, né? De correlacionamento, né? Onde nós patenteamos aqui no matemática para passar como probleminhas de associações. A gente chama esse tipo de probleminha de associações lógicas. São os probleminhas clássicos de associações lógicas. Você, com certeza, já se deparou com esse tipo de questão, né? Esse tipo de questão tem um formato. Você bate o olho e já sabe que é um probleminha de correlação. É um probleminha de associações lógicas. Exemplo. Marcos, Renato e Portela. Um é professor de matemática, o outro é médico e o outro é engenheiro. Moram em determinados lugares. Aí está lá Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Ou seja, ele vai associar, geralmente é sempre nesse contexto. Ele associa pessoas com alguma coisa. E para resolver esse tipo de probleminha, a gente cria uma tabela. Aí dentro dessa tabela, tudo que for falado ali no texto, você vai colocando ali na tabela. Para dar aquela organizada. Porque se você for interpretar, devido a grande quantidade de informações, você acaba se perdendo. Por isso que o bizu é jogar tudo para dentro da tabela. Aí tudo que o textozinho for mencionando ali, você vai organizando dentro da tabela. Aí a questão fica mamão com açúcar. Então esse primeiro tópico aí seria esses probleminhas clássicos de associações lógicas. Aí vamos lá. Seguindo aqui com o nosso edital. Compreensão e elaboração da lógica por meio de uma situação. Por meio de raciocínio verbal. O que seria o raciocínio verbal? Seria as estruturas lógicas. O que entra aí nessa parte de estruturas lógicas? Entra a tabela verdade, equivalências e negações. Basicamente seria isso. Tabela verdade, equivalências e negações. Raciocínio matemático. Aí ele foi repetitivo. Porque entra lá na parte de matemática. Que eu já falei. Ele vai te dar uma situação, um problema. E ali você vai ter que fazer alguns cálculos. Algumas operações matemáticas. A gente já falou isso. Então aqui ele foi repetitivo. Raciocínio sequencial. São as questões de sequências numéricas. A gente já está acostumado a ver aí que caem em vários concursos. São questões de sequências numéricas. Orientação espacial e temporal. Isso aqui é importante. São os probleminhas de calendários. Probleminhas de calendários. Probleminhas que envolvem dados. Calendários, dados. Figuras espaciais. Ele te dá um conjunto de figuras ali. Aí ele faz uma translação. Uma rotação. Aí pede para você analisar qual é a próxima figura. Enfim. É tudo dentro desse contexto. De calendários ou de figuras espaciais. Mas uma delas que cai muito é o dado. Tá legal? E aqui ele complementa. Formação de conceitos. Discriminação de elementos. Isso aqui já é uma deixa para o próximo tópico. Onde ele fala aqui. compreensão do processo lógico a partir de um conjunto de hipóteses que conduz de forma válida a conclusões determinadas. Isso daqui são os probleminhas clássicos de lógica de argumentação. Então são os probleminhas clássicos de lógica de argumentação. E todo probleminha de argumentação também tem uma cara. Você bate o olho e já sabe que é um probleminha de argumentação. Então, Marcos. Aí ele cria umas situações, umas afirmações hipotéticas sobre Marcos. Marcos. Corre e dança. Dorme e acorda. Aí no final ele coloca lá. Sendo assim, logo, portanto. O que nós podemos concluir dessas afirmações? Aí tem todo um passo a passo para você resolver esse tipo de questão. Então, esse tipo de questão também cai muito na FCC. Probleminhas de lógica de argumentação. Aí tem dois tipos de probleminhas de lógica de argumentação. Tem os probleminhas de lógica de argumentação que você resolve através da tabela verdade. E tem os probleminhas de lógica de argumentação que você resolve através dos diagramas lógicos. Então tem dois tipos de argumentação. E tudo isso nós explicamos lá no nosso curso. que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Do nosso curso teórico que nós criamos aí para o TRT4. Mas, antes de mostrar o curso para vocês, de falar do curso. Vamos aqui resolver uma questão. Para você ver que realmente o método MPP funciona. E é um método diferenciado. Vamos lá. Olha aqui a questãozinha que eu coloquei. Da Assembleia Legislativa aqui. De um determinado estado que eu não lembro. que caiu em 2020 da Banca FCC. Vamos lá. Começando aqui a questão. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 anílios. Em uma mistura de água e óleo. O óleo corresponde a 20% do volume. Se 25% da água na mistura evaporar. O volume de óleo passará a corresponder em porcentagem A. Então vamos lá. Interpretando aqui a questão através do método dos 50. Pô Marcão, por que tem esse nome método dos 50? Porque você interpretando a questão de forma correta. Você já tem aí metade do exercício. Você já tem aí 50% do exercício. Por isso que nós falamos método dos 50. Porque a gente está interpretando. Se você interpreta da forma correta. Você já tem aí meio caminho andado. Então vamos lá. Interpretando a questão. Já ficou muito claro que é um probleminha de porcentagem. Ele fala aqui em 20% e em 25%. Então tem um cálculo ali percentual. Então você já sabe que é um probleminha de porcentagem. E ele está querendo o que no problema? Isso é o mais importante. O que ele está querendo no problema? Ele está querendo o seguinte. Se evaporar 25% de água na mistura. O volume de óleo passará a corresponder em porcentagem. Com certeza vai aumentar a representatividade do óleo. Porque eu vou evaporar a água. Então vai aumentar ali. Eu vou ficar com a mesma quantidade em volume. Só que percentualmente falando. Essa quantidade vai ser maior. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. A gente vai criar um valor. E em porcentagem. Quando o probleminha não fala nada. A gente usa o 100 como referência. Então a gente vai supor. Que inicialmente a mistura de água e óleo. Essa mistura. Nós tínhamos ali 100 litros. De água e óleo. Então a mistura teria 100 litros. E nesses 100 litros temos água e óleo. Aí ele fala o seguinte. Que em uma mistura. De água e óleo. O óleo corresponde a 20% do volume. Então essa é a situação inicial. Óleo. 20%. Então vou pegar aqui. 20% de 100. Tudo lindo. 20% de 100. Sabemos que dá 20. Zero trauma. Se 20 litros é óleo. Já tem como eu saber a quantidade de água. Então qual seria a quantidade de água? Seria 100 menos 20. 100 menos 20 vai dar 80. Então essa seria a composição da mistura. De 100 eu tenho 20 de óleo. E 80 de água. Aí ele cria uma situação aqui. Uma situação problema. Ele fala que 25% da água vai evaporar. Então eu vou evaporar aqui 25%. 25% de quanto? De 80. Então eu vou evaporar ali 25%. Isso aí vai dar quanto? Aí eu tenho que calcular aqui. 25% de 80. Eu tenho que fazer esse cálculo. Qual é o bizu? 25% para quem não sabe. É a mesma coisa que dividir por 4. Isso já facilita a minha vida na hora da conta. Então 25% é a mesma coisa que dividir por 4. Então eu vou pegar aqui 80. Para achar 25% basta eu pegar 80 e dividir por 4. 80 dividido por 4 vai dar 20. Então eu evaporou 20 litros de água. Então qual é a quantidade de água que ficou na mistura? Que restou ali na mistura? Vou até colocar aqui de outra cor. Qual é a quantidade de água que restou? A água que restou. Vai ser 80 menos 20. Vai dar quanto? 60. Então agora eu não tenho mais 80 de água. Eu tenho o que? 60. Então isso afetou o total da mistura. Agora o total não vale mais 100. Vale quanto? 80. Que é 60 mais 20. Por quê? O que evaporou foi a água. Eu continuo tendo aqui ainda 20 litros de óleo. O que evaporou foi a água. Então eu tenho 20 litros de óleo. E agora eu tenho 60 litros de água. Então eu tenho um total de 80 litros na mistura. A pergunta é a seguinte. Qual o percentual de óleo agora nessa mistura de 80 litros? Com certeza isso vai mudar. Ele está perguntando justamente isso. Agora não é mais 20%. E para descobrir isso, tem duas maneiras. Eu posso fazer através da regra de 3 ou através de um macete que eu vou passar agora para vocês. Eu vou te dar poderes. Qual é o macete? Para você calcular a porcentagem, basta você pegar o valor, dividir pelo total e multiplicar por 100. Marcão, não acredito. Que loucura. É isso aí. Vem comigo. Qual é o valor? O valor seria o óleo. Qual é o valor do óleo na mistura? 20. O valor é 20. Está aqui. Dividido pelo total. O total agora é 80. Então vai ser o valor que é 20. Dividido por 80. Vezes quanto? Vezes 100. Vou passar o facão aqui. Pou. Pou. Organizando a bagunça vai ficar 200. Dividido por quanto? Por 8. 200 dividido por 8. Vai dar 25. Então agora, esses 20 litros de óleo correspondem a 25% da mistura. Olhando lá o gabarito, a resposta seria a letra C. C de churrascão da aprovação. É sensacional, né? Então, família, esse é o método MPP. É o método que nós ensinamos lá no nosso curso teórico. E é o método que vai te aprovar. Imagina você fazendo aí várias questões nessa batida. Com certeza, você vai afiar o facão e vai chegar na hora da prova, você vai bater o olho e já vai saber ali o que tem que fazer. Olha o relato do nosso aluno Romo, aluno MPP que faz parte do grupo dos 5%, que faz parte da elite, que comprou o nosso conteúdo pago. Olha o que ele deixou para a gente, o depoimento. Passando aqui, para agradecer. Acertei 10 de 10 em raciocínio lógico na SUSEP, graças aos vídeos de vocês. Então, família, se você seguir ali o passo a passo, tudo o que nós ensinamos, o resultado é certo. Pode ter certeza que você vai acertar 80% ou mais das questões. E como eu falei no início, se você quer realmente ser aprovado, se você quer ter um estudo de qualidade na parte de raciocínio lógico e matemática, está aqui o nosso curso específico para o TRT da quarta região. E ele é todo focado na banca FCC. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Coloquei aqui tudo bonitinho para você. Oferecemos para vocês um módulo de matemática básica, um módulo de raciocínio lógico, está tudo ali bonitinho de acordo com o edital. Além disso, que é o nosso diferencial, a gente não joga a matéria, você não está sozinho. A gente sempre fala isso. Você não está sozinho. Porque você vai ter ali, abaixo de cada aula, um suporte ao aluno para tirar as dúvidas da aula e de questões. Então, abaixo de cada aula, você vai ter a aula. Abaixo da aula, você vai ter lá um lugar para você enviar as suas dúvidas, que é o suporte ao aluno. Além disso, você vai levar dois bônus. Você vai estar levando aí dois bônus. Você vai levar um e-book com 173 questões comentadas em PDF e mais seis meses de acesso. Totalizando, assim, um ano de acesso ilimitado. Ou seja, você pode assistir às aulas ali quantas vezes você quiser. Está legal? E você não vai ficar perdido. Por quê? No início do curso, já tem um vídeo ali de introdução. É o vídeo de introdução ao curso que você vai assistir e a gente vai pegar na tua mão e vai tirar ali. É como se nós estivéssemos ali dentro da tua mente. A gente já vai tirar ali várias dúvidas sobre o curso. Aonde você envia. A gente vai repetir isso novamente. Aonde você envia as dúvidas. As matérias. A gente vai falar do método MPP. É mais um bate-papo ali inicial. Então, resumindo a história. Você vai levar tudo isso, tudo isso, se liga. Está aqui, ó. De, ó. De R$ 898,00. Presta atenção. De R$ 898,00. Por apenas 12. De R$ 10,00. 12, perdão. De R$ 30,72 centavos. R$ 30,72. É isso aí. De R$ 899,00 por apenas 12. De R$ 30,72. Então, a oportunidade está aí. Não deixe o tempo passar. Porque, realmente, a matemática, o raciocínio lógico da FCC é carneceira. A banca é carneceira. Não é fácil. Mas, se você tiver o preparo correto. Se você fizer parte aqui do grupo de vencedores. Cara, o resultado é certo. Legal? Estamos juntos nessa caminhada. O curso está aí. Você pediu. Fizemos com muito carinho. Deixe aí o seu likezinho. Antes de qualquer coisa. Deixe aí o seu likezinho. Enche esse vídeo aí de comentários. Compartilhe esse vídeo. E vamos juntos até a sua aprovação. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.